Bom, gente, vamos falar do Dia Internacional da Mulher agora? Hoje, 8 de março de 2022, claro que a gente já recebeu várias homenagens, mensagens, marcações aí na internet, eu particularmente agradeço a todas elas. Mas sabe qual é a principal homenagem pra mim? É o dia a dia, é o respeito em todos os dias do ano, diante do que eu falo, diante do que eu penso, diante do meu posicionamento como mulher, e que eu nunca no mercado de trabalho seja olhada de maneira errada por ser mulher. Que as pessoas me respeitem quando eu passar na rua, e me respeitem como ser humano, respeitem a minha individualidade, respeitem o que eu penso que necessariamente não precisa ser o que você concorda, mas eu preciso respeitar o seu pensamento e você precisa respeitar o meu também. Pra esse Dia da Mulher, o meu desejo é que a gente pare de ter que noticiar tantos casos terríveis, como esses que a gente vai falar agora. Gente, são mais de 700 inquéritos na Delegacia da Mulher de Imperatriz. Eu vou falar com a Valéria Cristina, que quando a gente pensa em tantas homenagens de tantas mulheres que estão recebendo hoje, muitas vezes são flores um dia do ano e tapas nos outros dias. Desse jeito não vale, né? Pois é, infelizmente, uma realidade triste que ainda acontece hoje em dia. E a gente noticia direto, a gente que trabalha com jornalismo, diariamente a gente lidar com situações de notícias de mulheres que sofreram violência doméstica. A gente até já fez uma reportagem sobre isso, falando sobre o número de violências domésticas aqui no município de Imperatriz, inclusive, que é um número alto até, que esses números costumam ocorrer principalmente aí também durante os finais de semana. Infelizmente, há muitas ocorrências de maridos, de ex-namorados, namorados que agridem a mulher e que aí são presos. Mas muitas das vezes eles acabam saindo logo depois, a situação volta a ocorrer. A gente já noticiou casos de que mulheres tinham medidas protetivas, essas medidas protetivas eram quebradas e às vezes elas voltavam a ser agredidas, outras vezes terminou, em outras ocasiões terminou em situação bastante triste, até mesmo com o morte dessas mulheres, como aquele caso que a gente falou no ano passado, que deixou muita gente chocada com o que aconteceu, em que um homem entrou em um salão de beleza aqui da cidade e atirou contra três mulheres, uma delas era a ex-namorada dele, a outra era a funcionária, que também acabou sendo baleada e chegou a morrer também. Então, notícias tristes como essa que a gente vê diariamente, que a gente espera que isso acabe algum dia. É isso, gente. Bom, para nós seria um presente maravilhoso poder aqui estar falando que isso não acontece mais, que esses números não existem porque realmente não é a realidade, mas é o contrário. São mais de 700 inquéritos e segundo a Delegacia da Mulher, a realidade ainda é muito pior. Você está vendo uma imagem agora da Casa da Mulher Maranhense, que fica na Avenida São Sebastião, na área da Vila Nova, aqui em Imperatriz. Esse é o local que reúne todas as instituições da Justiça, da Polícia, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de todas as instâncias também que fazem encaminhamento para mercado de trabalho, encaminhamento psicossocial para essas mulheres que precisam de ajuda. E não é só ajuda em casos de violência, mas ajuda também quando se precisa aprender uma profissão, quando se precisa de uma oportunidade. Procure esse local, faça valer o seu direito. Hoje está tendo uma série de atividades lá durante o dia inteiro e você é sim convidada. Também a Defensoria Pública vai realizar uma atividade hoje à tarde na Academia Imperatrizense de Letras. A gente vai trazendo mais informações ao longo do dia. E só para a gente finalizar o assunto aqui, o Imperatriz Online é feito por muitas pessoas. Tem os nossos colegas homens que estão aqui, que são importantíssimos para o nosso trabalho, mas a maioria da nossa equipe é mulher. A gente tem muito orgulho disso também, gente, porque a nossa equipe funciona. Vou pedir para a produção só tirar a tarja aqui para que todo mundo possa nos conhecer nesse momento. Às vezes, né Valéria, parece que só a gente está aqui na tela, mas não, tem outras mulheres envolvidas nisso tudo também. Tem eu, eu tenho o orgulho de liderar toda essa equipe, a produção de conteúdo, a organização para que tudo funcione bem. Tenho o orgulho de gerir a equipe do Imperatriz Online quando o assunto é notícia, entretenimento, os jornais e tudo que a gente vai produzindo. Só que eu não faço absolutamente nada sozinha. Quem está do meu lado ali na foto é a Valéria, que vai seguir também conversando sobre a equipe aqui com a gente. Pois é, a gente tem uma equipe maravilhosa de mulheres, mulheres batalhadoras, mulheres fortes, viu? E é claro que o pessoal de casa vê mais a gente aqui que aparece nas telinhas, né? Mas tem outras mulheres na nossa equipe, gente, que são importantíssimas para esse trabalho excelente que a gente vem realizando, né? E essas mulheres são, elas são necessárias, estão presentes sempre aqui na construção do nosso jornal, na construção do Imperatriz Online. E isso é muito importante, é uma união em que a gente se dá muito bem e a gente já deixa aqui os nossos parabéns, né? No momento, algumas delas não estão aqui, como a Kiu, por exemplo, mas a gente deixa os nossos parabéns para todas elas, que são muito importantes aqui no Imperatriz Online, para o pessoal de casa também, porque sem elas, no trabalho não sairia tão excelente como sai aí para vocês, viu? Vamos apresentar então cada uma? Coloca a imagem na tela de novo. Bom, na imagem aí, tem eu, tem a Valéria, tem a Carla Guerreiro, que sempre está por aqui, você vê de vez em quando na tela também. Tem a Nátaly, gente, que também é da nossa equipe de jornalismo, também é a nossa repórter. Tem a Janaína, que entrou recentemente, inclusive, com a nossa equipe, na verdade, voltou e faz parte da gente novamente. Tem a Kiu, que cuida da parte publicitária, de marketing também aqui, que tem esse trabalho tão especial com a gente. A Silvani, lá na parte administrativa, que também é importantíssima para a equipe, e mais recentemente também, a Beatriz, que também cuida dessa parte publicitária. Somos essa equipe, temos também os homens que fazem parte dela, que juntos a gente consegue fazer essa empresa funcionar para levar a comunicação até você. A gente não está brincando de fazer notícia na internet. Nós somos uma empresa de comunicação, levamos o nosso trabalho muito a sério e temos muito orgulho de quem somos também. Imperatriz Online